Conhecida popularmente como luva do maestro, as luvas extensoras biônicas foram criadas em 2019 como um presente para o maestro João Carlos Martins, acometido por uma doença rara chamada distonia focal que o impossibilitou de tocar piano. De lá para cá, as luvas leve ganharam grande espaço no mercado da reabilitação devido a sua proposta em auxiliar na movimentação da mão afetada devido a algum distúrbio neurológico ou motor. Para assistir a revisão completa desse equipamento aqui, suas características, objetivos, que tipo de paciente pode se beneficiar usando ela, como colocar e muito mais, é só ficar comigo até o final e tem presente hoje para o seguidor do canal que fica até o final do vídeo, então não perca! Fala povo bonito que acompanha o Saúde Integrativa, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, se você não me conhece, é muito prazer, meu nome é Raul Goulart, sou fisioterapeuta e acupunturista e no vídeo de hoje vamos falar sobre as luvas extensoras biônicas ou luvas leve. Primeiramente, pessoal, vamos falar sobre a descrição desse produto. Ao abrir a caixa, você vai encontrar uma luva de lycra com suave compressão que estica e expande, amoldurando-se ao tamanho das mãos do usuário. Um chassi e hastes dos dedos flexíveis de compostos plásticos projetados e impressos em impressora 3D. Velcros nas pontas dos dedos, permitindo regulagem de abertura e ajuste de tamanho para cada dedo. Cinta regulável e removível em velcro que puxa o polegar para trás, mantendo o mais aberto. Espumas protetoras nos dedos e chassi das costas da mão. E acabamento vinílico, tipo fibra de carbono. Em janeiro de 2020, as luvas leve viraram notícia nos maiores meios de comunicação no mundo inteiro. E começaram a ser fabricadas e fornecidas para pacientes que tinham afecções parecidas com a do maestro, ou seja, algum problema neurológico, principalmente pós-AVC. Elas foram criadas pelo designer industrial Ubiratã Bizarro Costa. E esse projeto recebeu um prêmio de inovação pela parceria da Boston Scientific e a Sociedade Brasileira de Engenharia Biométrica em 2022. Mas afinal, que tipo de paciente pode se beneficiar desse tipo de equipamento? Elas podem ser eficazes para as pessoas que possuem o movimento de abrir e fechar a mão, porém tem dificuldade em realizar esse movimento e também tem dificuldade em manter a mão estendida, aberta assim. Normalmente devido a algum problema neurológico como AVC, Alzheimer ou mesmo lesão de nervo periférico, a pessoa começa a ter dificuldade de movimentar a mão. Ela vai funcionar como uma órtese de posicionamento, porém ela vai possibilitar o movimento e também vai deixar a mão numa postura mais confortável e funcional. Existem poucas contraindicações para a utilização das luvas LEB, mas sua utilização deve ser evitada em casos de inflamação, como artrite, artrose ou aqueles pacientes que têm muito movimento involuntário, como problemas coreicos ou mal de Parkinson. Por isso que é importante antes você passar por uma avaliação com um fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional para ver se você tem indicação para comprar esse produto. E se você gosta desse tipo de tema, já confere aí se está inscrito aqui no canal e se já ativou as notificações para que o YouTube sempre te mande quando eu postar algum vídeo novo. Eu tive a oportunidade de utilizar as luvas LEB em alguns pacientes reais meus e eu gostei bastante do seu resultado. Eu vou deixar rolando aqui do lado um vídeo real meu de um paciente, onde eu coloco as luvas LEB para vocês verem mais ou menos como que é a colocação, mas é muito tranquilo. Basicamente você precisa colocar a luva de tecido primeiro, deixando as pontas dos dedos livres. Depois colocamos o chassi na parte de trás da mão, na parte das costas da mão e dos dedos. Com o chassi na parte de trás, a gente deixa a palma da mão livre para realizar os movimentos. Depois você vai ajustando os velcros aqui nos dedos, um de cada vez, e deixando o mais confortável e fixo possível. Existe a opção de utilizar aqui no polegar para manter ele um pouco mais aberto com essa haste removível. Lembrando que antes de tudo precisa ser avaliado por um profissional fisioterapeuta ou TO para ver se você vai se beneficiar completamente das luvas LEB. Assim como qualquer órtese, o seu uso não deve ultrapassar 3 horas. Lembrando que se a gente ficar com algo muito tempo na nossa pele, corre o risco de abrir ferida. Então, utilize por 3 horas. Também não é recomendado você dormir com ele, passar 10, 12 horas dormindo com a luva. E evite também molhá-las. Para limpar, fazer a higienização, a gente passa um paninho úmido, bem pouquinho assim, só para tirar o excesso de sujeira e de poeira. Você pode colocar lavadas vezes ao dia, não ultrapassando essa margem de 2 a 3 horas. Principalmente no momento do dia onde você quer deixar sua mão em uma posição mais confortável ou realizar alguma atividade de vida diária que a luva facilite o movimento. Ah, eu vou fazer igual a maestra, eu vou tocar piano. Ela ajuda a realizar alguns movimentos. Você pode utilizar nesses momentos. Eu vou posicionar ela aqui na minha mão para vocês darem uma olhada como é que fica no final das contas. Eu vou acelerar o vídeo aí para ficar rapidinho, vocês não vão esperar nada. Rapidinho. Pessoal, percebam que eu não tenho nenhum problema de movimentação da mão e ainda assim demorou um pouquinho para colocar. Então, se você tem dificuldade ou nas primeiras vezes que você for colocar, peça ajuda para uma pessoa aí, algum familiar próximo, para que ele possa te ajudar a colocar, né? Ainda mais os pacientes que têm a mão um pouquinho mais fechada. Tenta colocar primeiro os dedos, ajustar certinho e ir ajustando parte por parte. Tem todo o passo a passo de como colocar a luva lá no site oficial. Dá uma olhadinha lá que vocês vão ver que é bem fácil. Então, aqui está a luva na minha mão, a parte de trás, ela está forçando o movimento de extensão, então ela posiciona a mão mais estendida possível, porém eu consigo movimentar. Eu consigo fazer esse movimento de pinça, de prega, tá? Então, ela é bem confortável, ela é bem leve, então você não sente aquele peso que as órteses normais, as órteses mais comuns, mais antigas, que são mais pesadas, a gente sente. O paciente normalmente fala que é muito desconfortável. Essa daqui, ela tem essa vantagem, ela é mais confortável, mais leve e possibilita uma movimentação bem mais livre da mão. Aí você deve estar curioso para saber quanto que custa uma luva leve, não é mesmo? Mas se você ficou aqui até agora, saiba que todos os seguidores do Saúde Integrativa ganham 10% de desconto em qualquer compra do site. É só digitar saúde10 lá na área de cupom de desconto que automaticamente o preço da sua conta vai cair 10%. Eu vou deixar o link tanto na descrição quanto no comentário fixado, para que vocês possam entrar no site e conhecer bastante como que funciona essa luva, toda a história, todo o design dela, para você tirar todas as dúvidas antes de realizar a compra. E lembra de quando for comprar, digitar o Saúde 10 para ganhar os 10% off. Se gostou desse vídeo, deixe seu curtir, comenta aqui embaixo e aproveita e dá uma olhada nesse vídeo aqui do lado, onde eu explico os melhores exercícios para pacientes acamados, aqueles pacientes que tiveram um AVC grave, que tem a mão muito fechada e precisa fazer alongamento dessa mão, todos os exercícios que podem ser feitos na cama, dá uma olhada que esse vídeo está bem legal. Um beijão e até a próxima!